Quero falar tudo o que sinto E arrancar de dentro do meu peito este sentimento A minha paz é o teu sorriso Você é minha vida, quero achar a saída pra ficar contigo Sempre diz que eu não levo a sério e brinco com seu coração Te prometo meu amor sincero não é ilusão E vai ver se acreditar não vai se arrepender Eu quero te amar agora é pra valer E de corpo e alma me entrego a você O amor quando é de verdade é pra vida inteira Estou falando sério não é brincadeira Você vai ser feliz não vai se machucar Nosso amor faz o coração bater acelerado Quero ter você pra sempre do meu lado Vim aqui pra te dizer que eu te amo Sempre diz que eu não levo a sério e brinco com seu coração Te prometo meu amor sincero não é ilusão E vai ver se acreditar não vai se arrepender Eu quero te amar agora é pra valer E de corpo e alma me entrego a você O amor quando é de verdade é pra vida inteira Estou falando sério não é brincadeira Você vai ser feliz não vai se machucar Nosso amor faz o coração bater acelerado Quero ter você pra sempre do meu lado Vim aqui pra te dizer que eu te amo O amor quando é de verdade é pra vida inteira Estou falando sério não é brincadeira Estou falando sério não é brincadeira Você vai ser feliz não vai se machucar Nosso amor faz o coração bater acelerado Quero ter você pra sempre do meu lado Vim aqui pra te dizer que eu te amo Te amo Que o amor esteja presente nos corações de cada um de vocês, viu? Obrigado